Nós vamos acelerar agora na Fórmula 1 com outra parceria de sucesso, Lewis Hamilton e a equipe Mercedes. Nesse final de semana, Lewis Hamilton pode se tornar o maior piloto de todos os tempos se conquistar o heptacampeonato na Turquia. Em 2020, o rolo compressor inglês, juntamente com a equipe Mercedes, já esmagou muitos recordes e alcançou números inimagináveis na Fórmula 1. Além do maior número de vitórias na categoria, tem no seu currículo o maior número de pole positions, voltas mais rápidas, pódios e agora, nesse final de semana, pode conquistar também o título com três provas de antecipação para se igualar a Mikael Schumacher, que ao longo da carreira conquistou sete vezes o Mundial de Pilotos. Para isso, o inglês só precisa de uma segunda colocação, para não depender do resultado do seu companheiro de equipe, que mesmo com uma vitória no GP da Turquia, ainda colocará o título desse ano na mão do inglês, desde que Bottas não crave a volta mais rápida da corrida. Com nove vitórias em treze corridas disputadas até o momento, a supremacia de Hamilton cria um abismo de diferença, não só para os pilotos de outras equipes, como também para o seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas. Foi analisando esse cenário atual da Fórmula 1 que o campeão mundial de 2009, Jason Button, se manifestou, comentando que a única maneira de parar Hamilton seria colocar um piloto à sua altura na equipe Mercedes. Button é muito bem credenciado para essa avaliação. Os dois ingleses foram companheiros de equipe correndo pela McLaren de 2010 a 2012. Em 2011, Button terminou o campeonato à frente de Lewis Hamilton. A preocupação maior de Jason Button é que essa corrida pelos números e recordes possa impactar diretamente no interesse do público pela Fórmula 1, que há algum tempo não vê uma disputa direta pelo título. Button vai além e provoca a nossa paixão pela competição de alto nível, quando propõe até mesmo o nome de um piloto mais agressivo para dividir o boxe com o ex-campeão, Max Verstappen. O campeão de 2009 acredita que o holandês seria o único nesse momento a não se submeter à incômoda posição de segundo piloto e com muita garra, velocidade e agressividade na pista, teria como brigar de igual para igual com o maior vencedor de todos os tempos. E Jason Button completa. Caso isso não aconteça, só podemos esperar mesmo que Lewis Hamilton continue vencendo corridas, campeonatos e quebrando recordes sem nenhum piloto à sua altura para desafiá-lo. Nilson, a declaração do Button sugere que sem competitividade interna na equipe, o inglês tem essa supremacia e que para mudar essa história ele precisaria de um companheiro de equipe à sua altura. Você acha que se tivéssemos ao invés de Valtteri Bottas um cara como Max Verstappen, Charles Leclerc ou Daniel Ricciardo, o campeonato seria mais emocionante ou até mesmo com resultado diferente? Meus amigos, olha meu caro Alex Rufo, eu acho sim que o Hamilton, ele não tem um piloto para brigar com ele na mesma equipe. Mas mesmo que ele tivesse o Verstappen, o Leclerc na mesma equipe, ele seria campeão do mundo do mesmo jeito. Utopicamente, se você tiver carros iguais, o Hamilton, ele é um cara um segundo superior aos demais, sabe? É a mesma coisa que o Ayrton na época, sabe? Ele é diferente, um cara superior aos demais. Então não é o companheiro de equipe que facilita a vida do Hamilton não, é que ele é bom pra caramba, sabe? Ele é top 3 no mundo, na história da Fórmula 1. Primeiro o Senna, segundo o Schumacher e depois o Lewis Hamilton. É isso que eu penso. Claro que o Bottas é um companheiro que não é do Emmanuel, do Verstappen e nem do Leclerc. Eu acho que seria mais difícil pro Hamilton, mas do mesmo jeito ele ganharia o título mundial de Fórmula 1. Seria mais emocionante? Seria sim, mas o título seria do inglês. Pode apostar, tá falado Alex? Vamos lá então, Nilson, se a gente excluir o Lewis Hamilton desse pacote geral de pilotos na ponta da Fórmula 1. Quem você reputa como candidato ao título depois da aposentadoria do inglês, claro? Olha meu caro Alex, tirando o Hamilton do pacote, eu acho que o Verstappen pode ser o futuro campeão do mundo de Fórmula 1. Ele está mais pronto que o Leclerc. Ah, o Leclerc não é um grande piloto? Claro que é. Piloto extraordinário, um cara que tem tudo pra ser campeão também, mas ele não tem a mesma rodagem que tem o Verstappen. Em razão disso, meu caro Alex e meus amigos da Pan, se eu tivesse que escolher, tirando o Hamilton, quem que você escolheria pra ser o primeiro piloto da sua equipe? Max Verstappen. Esse cara é fera de verdade, é bota, é pé embaixo, está amadurecendo cada vez mais, né? Enquanto que talvez o Leclerc tenha um caminho um pouco maior pro seu amadurecimento. Então hoje, tirando, repito, o Lewis Hamilton da Fórmula 1, pra mim Max Verstappen seria um cara que teria todas as condições de ser campeão. Tá falando, meu caro Alex? Máquinas da Pan. Máquinas da Fórmula 1, pra mim Max Verstappen. Máquinas da Fórmula 1, pra mim Max Verstappen.